A grande expectativa é para que finalmente, desde o início do cerco a Gaza, amanhã possa entrar ajuda humanitária na faixa de Gaza. O governo do Egito, a TV oficial do Egito estatal, confirmou agora há pouco que a abertura da passagem amanhã, para que entre os caminhões, foi um acordo do governo Biden, um acordo do presidente Biden com o governo do Egito, também envolveu o governo de Israel, a gente vê imagens aí da fronteira Egito-Faixa de Gaza, então amanhã entrarão, essa é a expectativa, 20 caminhões. O governo do Egito até explicou hoje que precisou fazer reparos nessa estrada de acesso, para que os caminhões possam circular, a estrada foi bastante danificada por causa dos ataques. O governo do Egito espera finalizar esses reparos, essas obras hoje, e amanhã começa a entrada, como eu falei, são 20 caminhões, que a ONU e também a agência da ONU, a OMS, disse que é muito pouco, 20 caminhões, o doutor Mike Ryan, da OMS, Amadeu, disse que isso é uma gota de água no oceano, mas que é um começo, pode ser o começo, e um teste para ver se esse corredor humanitário, se a passagem vai funcionar. São caminhões, seriam centenas de caminhões, muitos caminhões, mais de 70 de agências da ONU, são cinco caminhões da OMS, lotados com medicamentos, com equipamentos médicos, prontos para entrar, Tedros Adhanom, diretor-geral da OMS, confirmou agora há pouco, há também caminhões da Unicef, são toneladas de ajuda médica, de alimentos que estão em espera para entrar, provavelmente, com muita fé em Deus de todos, que entrem amanhã. A ONU disse, Amadeu, que são desses 20 caminhões que devem entrar, que essa gota d'água, que a estimativa da ONU é que seriam necessários, 100 caminhões por dia, 100 caminhões com ajuda, entrando em Gaza por dia, para começar a amenizar a situação catastrófica que acontece lá. A ONU divulgou que os ataques já destruíram ou danificaram 25% das casas em Gaza, ou seja, 4 casas em Gaza foram destruídas. Isso aí dá por volta de 100 mil casas destruídas. Então, a população dessas casas, as pessoas que moravam nessas residências, saíram e foram para abrigos que são mantidos pelas agências da ONU, foram para casa de familiares, foram para casa de amigos, muitos estão ainda em abrigos para refugiados, que ainda estão abertos, ainda estão em funcionamento, e muita gente dorme, está vivendo, nas ruas. E aí vem um alerta de uma agência da ONU, é a Agência Ação Contra a Fome, que esses abrigos para refugiados, esses campos de refugiados, estão super lotados. Não há banheiros suficientes e os palestinos precisam fazer as necessidades fisiológicas a céu aberto, no meio da rua, porque não há banheiro suficiente para todo mundo. Já do lado de Israel, a gente viu aí as imagens no começo, quando eu comecei a falar, ajuda continua chegando, ajuda militar, a gente viu aí um avião do governo americano, que pousou hoje no aeroporto de Tel Aviv, levando veículos blindados para Israel, para Israel substituir todos os veículos que foram destruídos durante os ataques. Os Estados Unidos também vão enviar outra remessa, com ambulâncias blindadas e também caminhões, governo Biden, e aí o Congresso mais ajuda, deve pedir uma ajuda de 100 bilhões de dólares, desses 100 bilhões, 60 bilhões seriam para a Ucrânia, e 40 bilhões para Israel, para a Tailândia, para Taiwan, e também para a fronteira com o México. Agora, Madeu, outra informação de agora há pouco, o governo americano lançou uma alerta mundial para todos os americanos no exterior, para que tenham cautela, para que fiquem alerta pelo risco de ataque. Isso é um caso raro, em que o governo americano emite aí uma alerta mundial, uma alerta para todos os americanos que estão fora do país. Emitiu também, voltou a renovar, que os americanos saiam do Líbano enquanto há aviões disponíveis. E o pior, um funcionário do Departamento de Estado americano, Madeu, ele decidiu, ele saiu, pediu demissão, e publicou uma carta explicando por quê. Ele disse que não concorda com a política do governo Biden em relação a Israel. Josh Poe, que trabalha há 11 anos no departamento, disse que essa ajuda incondicional dos Estados Unidos a Israel só vai causar mais sofrimento a Israel e também a Palestina. Amadeu. Seqüências, e agora eu quero ouvir aqui os jogadores, para os americanos, conforme esse alerta mundial foi dado, porque se já há um ódio ao grande Satã, que é como os palestinos consideram os americanos, essa atitude radical do Biden, contra tudo e contra todos, junto com Netanyahu, só crispa essa animosidade, Apoliana. É, Madeu. E assim, a gente já está vendo os judeus ao redor do mundo sendo vítimas desse tipo de xenofobia, de intolerância religiosa, e a gente pode estar à beira de ver momentos em que pequenas células desse ódio possam se voltar contra indivíduos que nada tem a ver com decisões diplomáticas, que nada tem poder sobre o que está acontecendo, sobre o que Biden decide pelo Brasil. que nem concorda, exatamente. Como esse funcionário americano que a Socorro acabou de dizer. É o que a gente... Gente que nem concorda com esse radicalismo. É o que a gente vai ver. As pessoas já estão sendo atacadas nas redes sociais, de forma muito virulenta, e passando para a agressão física, e células também de movimentos terroristas, porque eles estão espalhados ao redor do mundo. E de passar do virtual para o real é rápido, França. Justamente, Madeu, já essa preocupação de, inclusive, atos, ações terroristas, contra americanos e contra o próprio país, contra os Estados Unidos, isso acontecia com frequência no início desse século, Então, esse risco sempre existe, com essa posição diplomática dos Estados Unidos, é natural que haja essa preocupação. Mas, Madeu, agora me chamou a atenção a essas imagens de Gaza, totalmente às escuras. A gente está ao vivo. Nós comentávamos isso na semana passada, e praticamente acabou a energia em Gaza. Não, a energia só tem de gerador, e também é racionada para os próprios hospitais, existe um racionamento, porque não tem mais combustível. Inclusive, a hemodiálise para pacientes renais está sendo atrasada, demorada, tem gente passando mal por causa disso. Agora, Madeu, o Biden, a posição dele, visa atrair esse eleitorado conservador norte-americano, estadunidense. Ele que aparece em algumas pesquisas em desvantagem para o Donald Trump, mas eu acredito que é, inclusive, uma estratégia burra, do ponto de vista político do Joe Biden, porque ele corre o risco, inclusive, de perder o eleitorado democrata, que uma parte significativa não concorda com essa política que o Biden tem adotado nesse conflito. Se bem que lá, os americanos, é o seguinte, minha gente, não vamos dourar a pílula aqui não, Ari, tanto fazia, é o Biden, se fosse o Trump, ele estaria fazendo do mesmo jeito, quando tem que mandar uma bomba no Afeganistão, a destruição, tanto faz ser um democrata como um republicano, eles fazem da mesma forma, Ari. Em termos de política externa, o Amadeu tem razão, republicanos e democratas têm poucas variações. Em relação à política interna, pauta de costumes, condução da economia internamente, ok, mas em relação à política externa, eles são, sobretudo no relacionamento com Israel, os Estados Unidos são um aliado que reafirmam essa parceria histórica. Agora, o que me impressiona de tudo que a Socorro traz aqui é a incapacidade da ONU, dos líderes mundiais, de evitar o genocídio na Palestina. Gente, eles bombardeavam o Norte, aí eles disseram, ultimato, migrem para o Sul, todos morrerão. Aí uma parte migrou para o Sul. Aí agora, eles estão bombardeando o Sul, então eles querem, de fato, punir a Palestina, mesmo sabendo que o Hamas é um grupo que não tem o apoio majoritário da população. E depois daquele ataque ao hospital, que ainda não tem a autoria confirmada, o governo palestino disse, olha, Israel já avisou que, embora não reconheça o ataque ao hospital, para todo mundo sair dos hospitais, porque eles podem ser bombardeados. Espera aí, né? Então você está dizendo assim, vocês vão morrer de qualquer jeito, porque mesmo nos hospitais, os doentes e os civis que estão lá se resguardando, eles podem ser bombardeados. É uma política de terra arrasada, né? Porque a justificativa é que terroristas se abrigam em hospitais, se abrigam em hotéis, onde tem turista, como uma forma de se proteger. Pois não, Marta? Amadeu, é realmente desumano tudo isso que está acontecendo. Ontem, a resolução criada pelo Brasil no Conselho de Segurança foi vetada justamente pelos Estados Unidos. Então, essa imagem negativa perante a opinião pública, ela está aumentando, ela está crescendo. E eu acho que começou a mudar a partir desses ataques aos hospitais, como a Ari colocou, pessoas vão para lá, civis vão para lá, não só os doentes que já estavam nesses refúgios, mas pessoas que estavam ali, porque, teoricamente, não seria um local a ser atacado pelo rival. Então, eu também coloco que essa omissão, por parte do Conselho de Segurança, se deve muito aos Estados Unidos. A maioria dos países votou favorável à criação do corredor humanitário, para que, pelo menos, essas pessoas que estão lá, esses inocentes que estão sofrendo, tenham um mínimo de dignidade de acesso à água, de acesso a saneamento básico, básico de limpeza, enfim, é totalmente desumano e desolador tudo isso que está acontecendo por lá. Socorro, mais alguma informação? Olha, Madeira, eu estou reforçando, essa ameaça de Israel, o ministro da Defesa, hoje, ele fez uma visita às tropas e disse, bem claro, preparem-se, breve, vocês vão conhecer Gaza do lado de dentro. E essa onda de terror, isso já antecipando essa ofensiva via terra. E essa onda de terror, que agora os Estados Unidos alertam os americanos, que a gente já falou aqui no crescimento da extrema-direita, nos ataques aos judeus, no crescimento do antissemitismo, desde ontem, a França viveu em uma série de ameaças de ataques, principalmente nos aeroportos, hoje continuou, 14 aeroportos voltaram, na França voltaram a receber ameaças de ataque e 8 aeroportos na França precisaram ser evacuados hoje por ameaças de bomba, Madeira. Versailles já foi fechado três vezes, né? Museu do Louvre também, por ameaça de bomba. O mundo perde a rotina em função do que está acontecendo no Oriente Médio. E pior, já se iniciam os reflexos negativos para a economia do planeta. Pior ainda, né? Reflexos negativos para a economia. Amadeu, ainda sobre os Estados Unidos, o secretário de Estado, Anu Reblin, enviou um comunicado para todas as embaixadas e consulados de países que estão em países que apoiam a causa palestina, alguns que apoiam Hamas ou que decretaram luto pelos mortos no ataque ao hospital da última terça-feira. Então, nesse caso, o secretário de Estado americano disse que as embaixadas e que os consulados devem conservar, colocar, na verdade, a bandeira americana meio mastro em sinal de luto. Porque se não fizerem isso, segundo o Departamento de Estado americano, os americanos, os funcionários, as embaixadas e consulados, os próprios prédios, os edifícios, vão sofrer ataques à segurança, põem perigo à segurança e também de ficarem isolados nesses países. Amadeu. Obrigado, socorro, Sampaio, correspondente do Meio Norte e na Europa. Obrigado, socorro. E, da socorro, em Viena, na Áustria, vamos à Brasília com Cíntia Lages. Olá, Cíntia, boa tarde. Boa tarde. Ainda sobre a guerra, Cíntia, o Brasil quer participar dessa janela de oportunidade aí do corredor humanitário. Isso. Há uma expectativa de que amanhã, nas primeiras horas do dia, seja liberado esse corredor com um cessar-fogo mínimo para passagem de pelo menos 20 caminhões com kits humanitários para hospitais e para as pessoas que estão na região de Gaza. Mas existem pelo menos 200 caminhões inclusive parados nessa região na fronteira com o Egito. E nesse momento de cessar-fogo que o Brasil negocia seria exatamente retirar, já que é um pequeno número de brasileiros, são apenas 30 brasileiros que estão lá. Devido a esse número pequeno, seria possível nesse momento então os brasileiros passarem em segurança, que é a grande preocupação, que a gente está vendo imagens do sul de Gaza completamente bombardeada, não há mais uma garantia de segurança nem para os brasileiros, nem para os demais palestinos que foram enviados para essa região, porque eles foram, o norte de Gaza foi esvaziado, disseram que eles teriam que ir para o sul, só que segundo a ONU não tem mais segurança nenhuma e inclusive hoje pela manhã teve vários bombardeios lá em Caniúnes bem próximo aonde os brasileiros estão. Um dos brasileiros que faz parte desse grupo que está naquela casa que foi alugada pelo Itamaraty narrou e mostrou um vídeo em que ele disse que houve um bombardeio bem próximo. a gente vê também que as crianças continuam a não serem poupadas, a gente vê aí imagens de uma criança sendo retirada dos escombros, segundo a ONU também agora de manhã são pelo menos 600 crianças que estão em situações assim, então os números são de fato muito preocupantes e tem preocupado a diplomacia brasileira. Agora pela manhã o presidente Lula voltou a conversar com o embaixador Mauro Vieira que está em Nova York, ontem eu informei aqui que o Brasil iria enviar uma segunda aeronave para ficar de prontidão uma aeronave com um número um pouco maior de passageiros previsão de 80 passageiros e são dois aviões portanto esperando na expectativa para trazer esses brasileiros que estão nessa região cada vez mais perigosa. Segundo os dados da Organização das Nações Unidas atualizados agora há pouco eu não sei se o Socorro já repassou esses dados mas como eles foram passados bem agora há pouco mesmo somente nessa região são quase 3.500 mortos e metade disso é de crianças além de 14 funcionários da ONU que também foram mortos e 19 unidades hospitalares que foram bombardeadas tudo isso onde os brasileiros estão. Então há um motivo grande de preocupação. ontem eu também falei que o Brasil tinha uma possibilidade de apresentar novamente uma outra resolução por quê? Porque como a maioria dos países concordou com o Brasil foram 12 países Rússia e Reino Unido se abstiveram e apenas os Estados Unidos rejeitaram há uma pressão mundial para que a ONU para que o Conselho da ONU possa de fato fazer algo e aí também nesse momento o Brasil entraria com uma outra resolução um pouco mais ampla que pudesse ser aprovada por todos e que pudesse tirar não só os brasileiros mas as demais pessoas que estão reféns lá em Gaza. Uma última informação também é que o Brasil já decidiu mesmo trazer cidadãos de outros países e essa uma segunda aeronave que tem capacidade para 80 passageiros seria também utilizada para trazer argentinos bolivianos e paraguaios por enquanto. O que se quer lá na ONU é ver um jeito de contornar o veto americano. Vamos à manchete da Cintiari por favor sobre CPI triste. parlamentares mulheres da CPI são alvo de ameaças de morte agressão e misoginia. Vamos lá Cintia. Ontem nós mostramos aqui a votação do relatório da senadora Elisiane Gama relatora dessa comissão parlamentar mista de inquérito que investigou os atos golpistas de 8 de janeiro. E quando essa votação estava acontecendo é bom lembrar que o relatório foi aprovado por 20 votos a 11 já foi inclusive encaminhado para a Procuradoria Geral da República tem um mês agora para decidir se vai ou não indiciar os 61 indiciados pela relatora. Eu comentei que durante a votação de ontem muitos parlamentares estavam fazendo referência aos ataques sofridos pela relatora ao longo dos últimos cinco meses. E nos depoimentos de todos esses parlamentares um desses em especial que é o deputado federal Abílio Brunini do PL do Rio de Janeiro ele inclusive já tinha sido uma vez expulso da sessão pelo presidente Arthur Maia é esse que aparece no vídeo ele decidiu então fazer uma espécie de um resumo fechar com chave de ouro todos os comentários misóginos que foram direcionados ao longo de toda essa comissão para a LZN Gama e para outras mulheres também Laura Carneiro também sofreu a Jandira Feghali também sofreu e aí nesse vídeo o Brunini esse parlamentar do partido liberal do ex-presidente Jair Bolsonaro disse que dentre outras coisas que ele insinuou que tanto a relatora quanto Jandira Feghali eram apaixonadas pelo ex-presidente e que por isso estariam instigando o indiciamento dele ele citou até o número de vezes que a Elisiane mencionou a palavra do ex-presidente até porque ele é considerado autor intelectual daqueles atos então foi mencionado e todos os documentos levavam a ele mas ele citou isso e disse exatamente isso que tanto a Elisiane quanto o Jandira nutriam essa apaixonite pelo ex-presidente que por isso o perseguiam algo desse gênero que é muito utilizado para quando as mulheres têm algum tipo de voz e se quer questionar o que elas falam essa falácia é muito utilizada é muito comum entre os homens fazerem isso da gravidade Cintia das ameaças de morte a relatora Elisiane Gama que manifestou isso no encerramento da leitura do relatório isso ela pediu inclusive proteção da polícia federal ela e a família dela vem sofrendo ameaças de morte no banco de sapateiro onde a gente relatou a milícia digital que trabalhava quando estavam acontecendo as sessões e muitas dessas ameaças vieram através daquele chat que era a transmissão ao vivo da comissão parlamentar mista de inquérito lá era um show de horrores direcionado a Elisiane Gama até o senador Flávio Bolsonaro quando foi se referir a ela naquela entrevista também de ontem ele disse que ela era que o relatório tinha sido escrito pelo senador Flávio Dini não pela Elisiane esse tipo de comentário é o mínimo que existia naquelas transmissões ao vivo da sessão e nos e-mails que são encaminhados para a senadora com muitas ameaças a ela e aos familiares vamos lá vamos abrir para as análises e comentários de vocês quero só antes dizer não tenho nenhuma esperança de que prospere nada contra senadores e deputados pelo corporativismo que existe na câmara mas que a mim claramente o deputado que fala o que esse rapaz falou não gosto nem de repetir o nome dele é quebra de decoro a forma como ele se dirige às parlamentares e acho também acho não eu tenho certeza que essas ameaças de morte à senadora elas não devem ser levadas como coisas laterais não devem ser enfrentados seriamente seriamente investigadas pela polícia federal e o senado tem que ir até o final para descobrir quem está fazendo porque repito do virtual para o real a linha é muito tênue acontece sim a gente não pode subestimar esse tipo de ação virtual achando que só está na cabeça o que está na cabeça se transforma em ação as palavras as ideias a palavra a ação a sequência é essa quero começar com você Apoliana Amadeu primeiro dá aquela velha vontade de dar uma revirada no olho porque com toda essa masculinidade frágil que sempre fala em paixonite e fica reforçando que o homem é másculo e não sei o que e coloca logo a mulher a situação de paixonite gente que coisa mais ridícula que coisa mais infantil coisa é o machismo puro que a gente vê a mulher não pode se posicionar a mulher não pode ter um lugar de destaque e isso acontece pura e simplesmente porque são mulheres se fossem homens colocados no mesmo lugar se o relator fosse um homem esse tipo de coisa não estaria acontecendo se estivessem ali dois homens no lugar das duas senadoras o tratamento seria completamente diferente não seria com esses termos eu não estou dizendo que o deputado talvez não pudesse questionar o relatório mas não seria nesses termos baixos chulos e que mostra muito bem como a Amadeu disse como é que é a cabeça dessa turma pensa é por favor Marta e Amadeu além disso eles também tem aí uma dor de cotovelo um chororô porque a narrativa que eles tentaram colocar para essa história toda dentro ali da CPI a história do alto golpe a história bizarra do alto golpe não colou não foi para frente o trabalho que a senadora Elisiane Gama fez foi um trabalho exemplar um relatório ali de mais de mil páginas que detalhava que acusava que colocava os nomes ali de cada um dos que tiveram envolvidos entre eles um ex-presidente da república que eles tanto defendem que foi claro um dos mentores intelectuais do 8 de janeiro da tentativa de golpe então além desse machismo além desse dessa misoginia e desse crime que está ali putado nas ações dos parlamentares também tem um chororô por conta de que o projeto deles não foi para frente e eu acho que também nem com isso tudo que eles fizerem nem com essa gritaria toda que eles colocarem causarem nas redes sociais que é o lugar deles o covil deles não vai para frente essa história não vai para frente não vai colar isso aí está sendo colocado como um plano ali para tentar mudar a real atenção do que importa no momento França Amadeu além do machismo da misoginia que são bem claros nas falas do deputado que eu também prefiro nem citar o nome esse é o mesmo deputado que tumultuou diversas sessões na comissão parlamentar mista de inquérito é o mesmo parlamentar que foi acusado de cometer transfobia que é um crime contra a deputada federal Erika Hilton e infelizmente nada acontece e só piora porque esses deputados do nível desse do vídeo eles se sentem respaldados respaldados para cometer atrocidades para falar barbaridades no Congresso Nacional porque eles sentem que não serão punidos que não serão responsabilizados e infelizmente é isso que acontece e para mim também é o método o método de parlamentares desse tipo para tentarem ganhar alguma notoriedade porque no discurso eles não conseguem nós observamos bem a diferença do Bruninho para a Jandida Fergali na sequência ao respondê-lo ela sim se comporta como uma deputada se comporta como uma parlamentar e não como um moleque como é o caso dele e Ari? Amadeu a extrema direita sendo extrema direita tentando desqualificar as mulheres através de imputar a elas uma atração física por um homem pelo qual elas sentem repulsa acredito eu pelos fatos históricos que a gente tem narrado aqui pelos espectros políticos delas e do ex-presidente Jair Bolsonaro agora eu concordo com você quando você diz que nada prático vai ser feito para punir essa manifestação do Bruninho e de outros parlamentares de extrema direita no âmbito da quebra de decoro do conselho de ética acredito eu que sim agora Amadeu o presidente da câmara dos deputados o Arthur Lira pelo menos publicamente tem o dever de se manifestar e recriminar essa postura lá no começo a gente noticiou aqui ele disse o seguinte comportem-se parlamentares da extrema direita porque eu não tolerarei esse tipo de conduta mas foi para inglês ouvir porque desde então esse tipo de postura de ação inclusive física mesmo de desrespeito de agressão às mulheres e a outros parlamentares elas vêm se repetindo e o Arthur Lira agora faz ouvidos moucos então eu cobro isso acho que a gente precisa cobrar do presidente ele não tem tanto poder sobre a maioria dos deputados deveria chamar na grande Cíntia é como a Apoliana falou isso é uma uma prática né Apoliana eles tem um dicionário né foi o que eu comentei mais cedo lá com a Ari eles tem um dicionário então as mulheres são chamadas quando eles não conseguem que elas se calem que é muito comum também eles chamam as mulheres de vagabunda de prostituta mal amadas é um dicionário e a Paixonite é também um dicionário isso não acontece só aí na CPM não aí em Teresina mesmo isso acontece quem nunca né Apoliana quem nunca passou por uma situação como essa é que tem outra também né que é que é nervosa como é que é não a gente é louca a gente é nervosa descontrolada é louca também isso é questão do descontrole tudo isso é eu queria lembrar também que ontem teve um episódio que resultou na exoneração do servidor responsável o nome dele é Rodrigo Dantas ele trabalha ou trabalhava né porque o deputado Carlos Jordi que é do PL do Rio de Janeiro só corrigindo o Brunini é do PL do Mato Grosso e o Jordi que empregava esse homem que ontem tentou tomar a constituição das mãos da senadora Lisiane Gama no momento em que ela e outros parlamentares caminhavam até a praça dos três poderes a Lisiane inclusive a gente tinha essas imagens aí também a Lisiane segurava a constituição e houve todo um tumulto uma confusão porque esse homem estava fazendo uma live e nessa live ele estava xingando a senadora dizia que isso não era algo democrático não era para acontecer que ela não tinha o direito de segurar a constituição houve uma confusão teve celular que bateu na cabeça da senadora Soraya Tronique e enfim o Carlos Jordi informou que esse servidor será exonerado mas negou que ele tivesse agredido as senadoras mas de qualquer maneira é mais uma situação envolvendo essa politização brasileira e essa falta de respeito às mulheres porque em relação aos homens da CPI Omar Aziz Randolfo Rodrigues eles também fizeram essa caminhada e não houve ninguém para agredi-los e a CPI da COVID-19 foi no auge também daquela situação da pandemia tão complicado quanto agora e aí a gente não viu esse desrespeito porque grande parte desses parlamentares eram mulheres a gente vê na linha de frente estava a Maranhense a Soraya Tronique e outras parlamentares mulheres Obrigado Cíntia ao vivo de Brasília olha aqui eu quero falar para vocês sobre saúde o Arita só já que a Cíntia está falando de Brasília e a gente vai mudar o disco uma informação que eu acabei de apurar aqui que o presidente Lula que se operou do quadril recentemente a gente mostrou ele vai participar amanhã do primeiro evento público depois da operação do quadril do quadril Obrigado.